A medicina regenerativa está prestes a alterar drasticamente os métodos convencionais de tratamento, desviando o foco dos sintomas e concentrando-se nas causas de diferentes anomalias. Neste campo, a investigação com células estaminais adultas já se estabeleceu como sendo uma opção concreta para a cura de várias doenças. Estamos a desenvolver produtos baseados em células estaminais que podem permitir que sejam distribuídas por uma injeção intravenosa, aproveitando as propriedades que vão providenciar este tecido danificado específico que tentamos atingir. Por exemplo, numa articulação inflamada em pacientes com artrite reumatoide, essas células vão dirigir-se para a articulação inflamada e tratá-la seletivamente. Caso contrário, olhemos para a doença pulmonar. Nalgumas doenças pulmonares inflamatórias, as células com uma simples injeção intravenosa vão encontrar o seu caminho direto para o pulmão inflamado, atuar localmente sem atingirem outros tecidos saudáveis. No entanto, enquanto a perspectiva de substituição celular é cada vez mais reconhecida, as limitações atuais também são dignas de nota. Onde as pessoas precisam de um tipo de célula, creio que é uma boa promessa. Outra coisa é dizer, vamos substituir todo o coração ou o cérebro inteiro. Isso é complicado, mas substituir tipos de células individuais parece uma boa perspectiva. A Igreja Católica defende esta nova tecnologia como sendo uma alternativa ética às células estaminais embrionárias. A Igreja Católica